E aí, meu povo! Agora eu quero trazer pra vocês uma surpresa, que também foi pra mim, quando eu liguei pra convidar essa nega maravilhosa. Minha nega, Dani Millie, por favor, venha cá, um sonho pra mim. Alô, amor, Alpiraca! Que delícia, gente! Que maravilha estar aqui com vocês hoje! Aline Rosa, meu amor, você não tem noção do prazer e da realização que é estar aqui hoje com você, com o Forró do Tchê. Você que é uma grande cantora, que eu acompanho há tantos anos, e vamos botar o poder agora nessa noite, né, gente? Vamos com força! Essa é nossa, é do meu amigo Joe, compositor. Vamos lá, DJ! Essa é pra tocar seu coração e é sucesso. É o poder! É o poder! Hoje eu sei que eu te quero pra mim Não aguento mais viver nisso assim Tá doendo Sucesso, Forró do Tchê! Meu amor, é difícil lembrar Que te perdi Que te perdi Às vezes penso que não vou aguentar Que verá-se Tá doendo demais Toda vez que eu te vejo passar Dá vontade De ir atrás de você E te abrir meu coração Te dizer Tudo que eu sinto Sem agressar Hoje eu sei que eu te quero pra mim Não consigo mais te ver Não consigo mais viver nisso Não consigo mais viver nisso Quantas palavras estão aqui? É, se na moda A loja que vence As artistas E também me vence Oh, senhor! Toda vez que eu te vejo passar Dá vontade de ir atrás de você E abrir meu coração te dizer Tudo que eu sinto, você engaguejar Hoje eu sei que eu te quero pra mim Não consigo mais te ver, ficha assim Tá doendo E te deixei para viver uma ilusão Por engano do coração Mas volto atrás Hoje eu sei que eu te quero pra mim Não consigo mais te ver, ficha assim Tá doendo E eu te deixei para viver uma ilusão Por engano do coração Mas volto atrás pra dizer Que eu te amo 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 E quem gostou dá um gritão pra eu ficar feliz Obrigada minha nega Eu que agradeço Minha galega Minha rosinha Sucesso do Tchê Parabéns amor Você é o poder Danimilio Aplauso pra ela E a gente Muito obrigada Então vira